e fala galera de volta aqui para mais um vídeo do canal zero meia play se você não é inscrito se inscreve no canal deixa o seu like nesse vídeo galera nós estamos na segunda fase aqui da campanha desse jogo que é o pixel gun 3d e o objetivo aqui é matar os zumbis no vídeo anterior galera a gente passou da primeira fase com muita tranquilidade muita facilidade é foi uma fase que foi realizada na fazenda é essa fase já é um pouco mais difícil galera então a gente precisa de um pouco de estratégia para conseguir avançar e aí eu tô utilizando uma arma que não é tão eficaz mas a arma que é suficientemente boa para a gente conseguir passar nesse momento faltam apenas dois zumbis para gente matar o chefão vamos avançar aqui é esse jogo não é tão difícil tá então você tem três níveis de dificuldade está lá no seu smartphone aí eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição do vídeo você está no seu smartphone e assistir os vídeos aqui para você aprender como é que se joga eu consegui matar mais um agora faltam apenas dois zumbis eu tenho uma granada que eu posso utilizar mas esse chefão aqui ele não é tão difícil então vamos avançar aqui dentro da igreja eu peguei mais munição e o colete é o meu sangue meu colete estão ambos 100% é aqui ó tem mais um aqui atrás de mim agora falta apenas um em galera um único zumbi ele está ali fora já estou vendo o braço dele é uma aranha zumbi então assim que eu matar ela ó ah não é um é um zumbi que se rasteja que você quer um aranha zumbi agora está dizendo para derrotar o chefão eu não vou mudar de arma tá porque essa arma aqui eu consigo matar o zumbi vamos avançar aqui hein galera vamos com cautela espera ele vir na nossa direção que aí a gente não corre risco de de sofrer um ataque inesperado e a seta tá apontando que ele tá pra mim naquela direção ela tá vindo ele lá é um fantasma será que eu vou eita pensei ah vai dar vai dar a conseguindo foi tão tão difícil não esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado deste deixe seu like e se inscreve no canal falou galera